Música Olá pessoal do Youtube Hoje eu trago mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje é receitinhas de festa E o pedido desse vídeo foi da Patrícia A Patrícia que está lá no grupo do Whatsapp Um beijo Patrícia E ela pediu pra que a gente ensinasse a fazer uma receita de um cupcake Então eu trouxe aqui pra vocês Pra Patrícia e pra todos vocês Essa receita, gente, é muito fácil, muito prático Então se você quiser aprender Não se esqueça de curtir o vídeo De ativar o sininho e de se inscrever no canal Vamos para os ingredientes 2 xícaras de trigo 1 xícara de açúcar 1 ovo 100 ml de leite 1 colher de sopa de manteiga 1 colher de chá de baumilha 1 colher de chá de fermento Os ingredientes é bem simples É só você colocar na batedeira ou no liquidificador O açúcar Coloque na batedeira ou no liquidificador Coloque na batedeira ou no liquidificador Coloque na batedeira ou no liquidificador Que é pouca massa Mas rende 12 cupcakes Vai colocando o trigo aos poucos Aí usei a colher Então você vai despejando aos poucos o trigo Acrescente a baumilha ou o chocolate Se você for fazer de chocolate Depois eu desliguei a máquina A batedeira E coloquei o fermento em pó E mexa de baixo para cima Depois eu coloquei a massa na forminha Vai despejando até o meio da forminha Não coloque muito porque vai transbordar Vai colocando Assim como eu fiz Eu confesso que teve alguns 3 cupcakes que eu exagerei um pouco na quantidade E transbordou Então coloque bem no meio Leve ao forno e deixe por 15 minutos Depois ele vai estar assado dessa forma Agora nós vamos fazer o recheio Eu usei chocolate Se eu não me engano foi da Garoto Aquela barra menor E depois eu acrescentei o creme de leite Creme de leite fresco E você mexa Para formar o ganache de chocolate Vá mexendo Mexa E depois leve à geladeira Agora vamos fazer Bater o chantilly É simples É só você virar na batedeira E deixar batendo Até que ele fique uma consistência durinha Aqui eu estou acrescentando Um pouquinho de baumilha Depois eu coloquei também Para que ele ficasse azulzinho Tá? É um corante comestível Para abrir meu cupcake Eu usei esse cortador Mas também você pode usar a faca Como eu vou mostrar no vídeo Aí eu estou usando a faca Também é bem fácil Olha para você ver como é fácil Aí eu já coloquei a ganache de chocolate Você também pode fazer de brigadeiro Se você quiser Bem fácil E é muito gostoso Agora eu vou confeitar Gente, eu só não sei dizer O número desse bico Que eu usei Porque faz muito tempo que eu tenho Mas o confeito Você faz do jeito que você gosta Eu não sou muito boa Confeiteira E esse daí Nem é a minha área Eu faço por diversão E adoro Isso Olha que lindo que está ficando Agora eu coloquei uns confetes Você coloca se você quiser Tá bom? Não é uma regra Você coloca se você quiser E pronto Olha que lindo Então pessoal Esse é o resultado do cupcake Que como vocês podem ver Que gracinha que ficou Rende bastante E é uma delícia esse cupcake Espero que você tenha gostado Não se esqueça de curtir o vídeo Se você está aqui pela primeira vez Seja bem-vindo Se inscreva aqui no canal Participe do sorteio Eu vou deixar o link aqui para vocês Já ir direto lá participar do sorteio É bem fácil É só você seguir as regras Que você já vai estar participando Também tem todas as minhas redes sociais Estão todas aqui Vá lá Me siga lá no Facebook Me siga no Instagram E siga todas as redes sociais Nós sempre vamos estar postando As novidades do canal Então por isso é importante você seguir Pessoal Fiquem com Deus Segunda-feira tem o próximo vídeo De balões E eu tenho certeza que vocês vão amar Não se esqueça Nunca se esqueça Deus abençoe aquele que se esforça Curta o vídeo Um beijo Tchau